Música Bicho preguiça é encontrado por populares na avenida Getúlio Vargas. O animal virou sensação entre os curiosos que passavam pelo local. O bicho foi resgatado pela polícia ambiental. Na noite de sábado, policiais militares atenderam uma ocorrência incomum na avenida Getúlio Vargas. Um bicho preguiça foi localizado por moradores numa área comercial. Preocupados com a proximidade do animal com a via e o trânsito intenso, os policiais aguardaram a chegada da polícia ambiental. A gente ia passando, os populares acionaram a gente, tendo esse animal silvestre aí. A gente acionou o ambiental, a gente fica aguardando o ambiental chegar, que é quem toma as providências cabíveis com relação ao animal silvestre. O fato curioso também chamou a atenção de quem passava. Algumas pessoas pararam para registrar fotos do lento visitante silvestre. Música Música